Vocês me ajudam assim, ó Que saudade expressa preta Ó, que beleza Que saudade expressa preta Mais uma pra filmar, vamos lá Que saudade expressa preta Que saudade expressa preta Deixa eu cair Minha deda me sufou Eu já tô que velho no meu Que saudade expressa preta Já não foi a razão Não tem jeito, algo não faz mais sentido Nosso amor é sem defeito Não é sem solução Que tu faz que zoeira no pedaço Meu barato da cebona Abandonou meu coração Não existe a possibilidade Amor não tem vontade É uma loucura Eu penso, saiba e nunca mais O que tem O que tem que ter O que nem aconteceu é fiz O que tem a muta Meu sangue desconta Nossas vidas com extensão, pelo instante que era um, teve um pedaço sem largar. Brincadeira não tá fácil de estar, mas foi banho que bagaço, numa luz, é a rendição. Brincadeira não tá fácil de estar, mas foi banho que bagaço, numa luz, é a rendição. Brincadeira não tá fácil de estar, mas foi banho que bagaço, numa luz, é a rendição. Brincadeira não tá fácil de estar, mas foi banho que bagaço, numa luz, é a rendição. Brincadeira não tá fácil de estar, mas foi banho que bagaço, numa luz, é a rendição. Brincadeira não tá fácil de estar, mas foi banho que bagaço, numa luz, é a rendição. Que só é o arco nessa festa, não tem deus aprenda Que só é o seu dia, você já é o meu A minha mãe vai ser vindo, já vem deus aprenda Não tem deus aprenda Obrigado.